E aí 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 Cara, você é louco, pessoal E aí 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 Amém. 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 Cara, você é louco, pessoal. Olha isso. Não sei se a câmera pegou. Pessoal, não sei se a câmera pegou. Porque eu entrei aqui e acho que a hora que eu fui puxar pro lado não deve ter pego. Ok? É impressionante. Olha isso. A gente tá pensando que eu tô com a 4K. Não sei se a câmera pegou. Não sei se a câmera pegou. Não sei se a câmera pegou. Mais, mas... Não sei se a câmera pegou. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 fazendo barulho, certo? Infelizmente a GoPro, de novo, mais uma vez aqui me dando problema, fui até o local, perdi a viagem, certo? Não ligou de jeito nenhum. Enfim, então eu resolvi estar fazendo aqui a filmagem no The Boiler Room e mostrando mais uma atualização pra vocês aí, o último resgate efetuado aqui, feito, foi esse, esse aqui, esse Papai Noel aí, certo? Que vocês recordam ali da casa, onde usei as três câmeras, certo? E bacana, muitas coisas aqui, vocês estão vendo a energia aqui do local, eu entrei, cara, infelizmente o pessoal não deu pra pegar a boneca, eu acho que não, não tenho certeza se a câmera pegou, mas eu tentei ser o mais rápido na hora que eu escutei o barulho, ela virando pra mim, essa cabeça aqui, ela virou, certo? E é isso, mostrando pra vocês aqui o lugar, a energia é forte, cadeira arrastou aqui, cara, não foi, não foi brinquedo aqui, não é brincadeira, o lugar é pancada com certeza, certo? E é isso, fazendo essa filmagem aqui pra vocês, para estar atualizando todos vocês aqui, certo? E mostrando que o lugar é hiper mega pancada pra quem está chegando aqui no local, certo? Pra quem está chegando aqui no local, aqui é o The Boiler Room, um lugar onde eu acabo isolando aqui os resgates efetuados nos lugares, sendo apreendidos aqui no local, certo? Não que isso está lacrando totalmente o local lá e fazendo um livramento, não. Mas sim, dando um alívio ao local pra... Olha o quadro mexendo. quadro mexendo. A bateria dessa câmera aqui está bem fraca, tá, pessoal? Porque eu tinha me programado pra estar gravando com a GoPro e as baterias dela estão firmezas, só que infelizmente ela não ajudou, não ligou lá no local, perdi a viagem. Então eu vim correndo pra estar fazendo aqui uma filmagem no The Boiler Room, ok? Só que a câmera dessa bateria aqui não estava carregada, é por isso que talvez o vídeo seja um vídeo bem curto pra vocês aí, certo? Mas espero a compreensão de todos. Pelo menos estou deixando vocês atualizados aqui do local, certo? E é isso. Tem alguns... que eu posso estar passando aqui pra vocês, quem lembra, certo? Pancada isso aqui. Você é louco? Ali, ó, também, certo? Da igrejinha, tempo carnal e assim vai com muitas outras filmagens efetuadas, certo? E vocês aí, o Buda aí, ó, né? Coisas gravadas em vários lugares. Aqui também, faz pouco tempo, essa bolinha aqui foi resgatada em Iron Gates, portão de ferro, certo? E é isso. Mostrando pra vocês aqui o local, tem uma temperatura muito diferenciada, quente aqui. opa, opa, opa. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Deixa eu tentar por um zoom aqui pra vocês, ó. Vou botar no dedo no fio, que a parte está estralando aí. Olha ali, ó. Olha ali, ó. E aí, ó. E aí, ó. Amém. 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 Opa, opa. Bom pessoal, não sou de ficar muito tempo aqui dentro do local, certo? E é isso, eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Escuta isso. Escuta isso. Cara, você é louco. Chegou a derrubar, pessoal. Chegou a derrubar a vela aqui, ó. Cara, é pancada, hein? A lanterna já está ficando fraca. De testa. Escuta isso, ó. Escuta isso. Olha isso. Olha a cruz, olha a posição da cruz ali, pessoal. Dá uma olhada, ó. Olha isso, ó. Olha a posição. Cara, é de arrepiar, pessoal. É de arrepiar o local. Olha essa estátua aqui, como que ela lacrimeja aqui, ó. Olha isso, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É que eu coloco muita... Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Não é fácil gravar aqui dentro desse local aqui, porque... ... 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 Amém. 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 Amém.